Com muito amor, com muito carinho, essa banda que vem fazendo o maior sucesso Ele que deixou a nossa ilha, mas deixou o nosso povo não, invisível Com você, ele, Banda Rossi Boa noite, Camaracá Queria saber se está todo mundo prontinho aí para dançar o brega Para a gente recordar aquele sucesso do rei Reginaldo Rossi Banda Rossi, que agora é a original, que a gente tocou com o Reginaldo durante muito tempo Obrigado, prefeito eleito aí da nossa amiga Tato Para a gente está saindo a nossa amiga Sara Cavalcante Está aqui atrás, nossa futura empresária Sara E a gente vai começar com aquela música que deu o nome aí, Itamaracá Que trouxe tanto turista para cá e fez o Brasil conhecer Itamaracá Através desse eterno rei do brega, Reginaldo Rossi com a Banda Rossi Então, a pedido de Tato que eu tenho falado A pedido de Tato que trouxe para cá Liga de Itamaracá, uma das figuras aqui da ilha E agora, também, a gente com a Banda Rossi, né Que o Reginaldo representou muito para Itamaracá Então, a Ilha de Itamaracá começou e Banda Rossi Representada, Reginaldo Rossi apresentada pela Banda Rossi Agora para encerrar Então, Banda Rossi e Itamaracá E Itamaracá é uma linda encantada E Itamaracá é uma linda encantada Um lugar mais único que eu vi Itamaracá é um reino encantado E todos são reis por aqui Itamaracá é um reino encantado Dia de Somos e Luís e Vitor Cega e canta ao amor Essa leia tão branca Teu céu e o teu mar Paraíso é Itamaracá Paraíso é Itamaracá Música Dia de sonhos e luzes de cor Pedra que canta o amor Essa areia tão branca Do sol e do mar Paraíso é de Camaracá Iê, 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 I Dizem que o seu coração voa mais de avião Dizem que o seu amor só tem gosto de fé Vai trair esse marido em plena lua de mel Dizem que o seu coração voa mais de avião Dizem que o seu amor só tem gosto de fé Vai trair esse marido em plena lua de mel Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo tá comentando Seu cara tá salvejando Moça brinda, por favor Guarde todo esse amor pra um rapaz Dá vergonha de dizer O que disseram de você Mas ouça Dizem que o seu coração voa mais de avião Dizem que o seu amor só tem gosto de fé Vai trair esse marido em plena lua de mel Dizem que o seu coração voa mais de avião Dizem que o seu amor só tem gosto de fé Vai trair esse marido em plena lua de mel Pega a raça Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo tá comentando Seu cara tá salvejando Moça brinda, por favor Guarde todo esse amor pra um rapaz Dá vergonha de dizer O que disseram de você Mas ouça Dizem que o seu coração voa mais de avião Dizem que o seu amor só tem gosto de fé Vai trair esse marido em plena lua de mel Dizem que o seu coração voa mais de avião Dizem que o seu amor só tem gosto de fé Vai trair esse marido em plena lua de mel Vai trair esse marido em plena lua de mel A CIDADE NO BRASIL